Fala, meus lobos! Pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino. Pessoal, hoje eu não trouxe nada preparado aqui pra falar com vocês, não tem nada roteirizado. Eu só queria realmente, nesse vídeo aqui, dar umas dicas finais e desejá-los uma excelente prova. Então, primeiramente, boa prova a todos. Pessoal, nessa reta final, eu recomendo a todos que, poxa, saia com antecedência de casa, tá bom? Principalmente os que moram longe. No dia da prova, pelo amor de Deus, quem mora 3, 4, 5 horas da prova aí, poxa, tome bastante cuidado. Evite trânsito o máximo possível, né? Olhe a rota direitinho. Quem já reservou até o show de bola, quem não reservou, não tem problema. É só sair com antecedência de casa aí. Eu já tive que fazer prova que ficava 2 horas de casa, mas consegui chegar tudo certinho. Mas faça a sua parte que Deus fará dele, tá bom? Mas não esqueça de fazer a sua parte. Bom, uma outra dica que eu posso dar pra vocês é a seguinte. Se o portão abre 8 horas, você não precisa entrar 8 horas. Você não precisa entrar 8h20, 8h30. Você pode entrar até 9 horas, então não se preocupe. Todo mundo vai entrar. Muita gente se desespera. Poxa, a fila tá ficando grande, não vai dar tempo de eu entrar. Todo mundo vai entrar, pessoal. Pelo amor de Deus. É claro que a gente tem que fazer aquelas medições, né? De temperatura ao entrar. Mas é rapidão, é coisa rápida. É só checar os documentos, medir a temperatura e pronto. Acabou. Você não precisa ficar, achar que você, por ser o último da fila, não vai dar tempo de você chegar no portão. Então, tem algum caso de pessoa que ficou pra trás porque a fila não deu certo? Pelo amor de Deus, pessoal. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes você entrando 8 horas, você vai ter que ficar até 9h40. Na verdade, você vai ter que ficar até 9h40 até a prova começar, que é o horário de 9h40. Então, não se desespere. Não demore. É claro que cada um tem sua estratégia. Às vezes a pessoa quer chegar mais cedo ali pra ficar olhando pro teto. Beleza. Eu não era assim. Eu prefiro trocar uma ideia, bater um papo com a galera do cursinho, né? Ou até mesmo, poxa, com o pai e com a mãe ali, sei lá, descontrair mesmo. Encher no Instagram, depois deixa o celular com o pai, é até melhor. Então, eu recomendo que não entre desesperadamente. Espere, acalme-se. Tem gente que chega 8h30 lá de carro e já sai desesperado. Eu, calma, calma, não precisa se desesperar não. Tá tranquilo, chefe. Falta meia hora ainda pro portão fechar. Pelo amor de Deus, pessoal. Não precisa ser esse candidato afobado, bizonho não, poxa. Baja com tranquilidade. Se é 9h que o portão vai fechar, ele não vai fechar 8h59, vai fechar 9h, ok? Leve uma água, uma barra de cereal, uma barra de chocolate, mas coma moderadamente, tá? Principalmente os mais ansiosos aí. Vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aquilo vai te dar sono na hora da prova. Não vai te dar disposição, né? Como eu já disse em vídeos anteriores, o sangue, ele se concentra ali na parte estomacal e você não vai conseguir se concentrar da melhor maneira. Claro que não é pra deixar de comer, poxa, eu só vou beber água. E também comendo demais, né? Tente achar um equilíbrio ali. Eu mesmo comia demais na hora da prova. Chegava no final, eu ficava com sono, né? Mas é porque eu comia de fome mesmo, de querer. Não por causa de ansiedade, mas é porque se deixar uma barra de chocolate na minha mão, meu Deus, eu como 3. Então eu tenho que tomar muito cuidado na hora da prova. Mas eu nunca tive graves problemas quanto a isso. Mas eu recebo de uma pessoa ou outra, poxa, não comer nada pesado antes da prova, não comer nada pesado um dia antes, dois dias antes, não comer fora, não comer em restaurante, comer em casa, de boa, tranquilo, em lugar seguro, tá? Pra não ter nenhuma infecção, pra não ter nenhum problema, ok? Principalmente problema de estomacal, que pra mim é o pior de todos. Eu posso até fazer uma prova com dor de cabeça, mas com problema de diarreia cólica, eu não aguento não. Não sei vocês, mas eu não aguento. Então, realmente, isso aí é muito bizu, como é em casa. Vocês não vão conseguir pegar toda a matéria um dia antes, dois dias antes. Eu, pelo menos, eu não gosto de estudar um dia antes. Tem gente que estuda um dia antes, não tem problema. Por eu não estudar um dia antes, eu não vou fazer um aulão aqui um dia antes, porque eu acho que isso é mais pra captar seguidores, pra captar likes. O meu intuito não é esse. A melhor estratégia, na minha opinião, é você não estudar um dia antes. Se você quiser estudar, beleza. Mas eu não recomendo que estude um dia antes, justamente pra não ficar pensando muito na prova. E se você estudar um dia antes e se deparar com uma questão que você não vai conseguir fazer, às vezes a questão é do it, você nem sabe. Mas aí você vai fazer uma questão que você não conseguiu fazer de nervosismo, você vai achar que na hora da prova você não vai estar preparado pra fazer ela. Sendo que não é bem assim. Um dia antes a gente não precisa estudar. Não precisa estudar um dia antes da prova. Mas, se quiser estudar também, é a cargo de vocês. Eu não gosto e também não recomendo. Mas, no mais, é isso, pessoal. Espero do fundo do meu coração que vocês estejam confortáveis com o estudo, com o gás que vocês deram nessa reta final. E, principalmente, durante toda a trajetória. Porque é isso que importa. Não é o resultado, não é fincar a bandeira, não é chegar no final e falar assim Uh, finalmente consegui! Cara, você não precisa, você não precisa carregar o mundo nas costas. Se não deu dessa vez, da próxima vai dar. Se não deu da próxima, da outra vai dar. Tem AFA, tem AR, tem SPSEC. Tem vários concursos pra você fazer. Principalmente o concurso da AFA. Se você quer porque quer ser aviador, você vai poder também ter a oportunidade de fazer os concursos da AFA. Tem gente que me procura com 24, 25, 26 anos, que não tem nem idade pra fazer mais concursos e fala, putz, eu nem sabia que ia existir. Você tá novo, você não precisa carregar o mundo nas suas costas. Pelo amor de Deus, não se cobre dessa maneira. Não se cobre exacerbadamente. É claro que a gente tem que ter uma cobrança interna. Poxa, eu preciso ter metas, é claro. Mas estabelecer metas é diferente da gente se cobrar ao ponto de que, cara, eu alcancei isso, agora eu tenho que alcançar isso. Agora, se eu não alcançar isso, a minha vida tá perdida. Não, a gente não precisa agir dessa maneira hiperbólica. Não tente colocar ou carregar o mundo nas suas costas, porque vocês são muito jovens pra isso. Eu que tenho 20 anos sou jovem demais pra isso. Por que você tá se cobrando dessa maneira? Então, realmente, espero que vocês tenham um alívio. Eu espero do fundo do meu coração que o melhor resultado venha. e que, principalmente, vocês sintam a satisfação de terem dado o melhor de vocês. E tira, tira esse peso das costas. Não tem nada melhor. Meu chefe, tamo junto. Até a próxima e boa prova.